O tempo O que foi, o que passou, passou Não volta mais Olho pra trás e vejo mais uma lição Evolução Vida era que eu chorei Onde estou agora, tudo é tão bom Estou tão bem Mas também as horas do que já passei Nem contei, e mais fiz do que sonhei Já não posso mais voltar, tem o brilho no teu olhar Que me faz ficar aonde estou Mas se o dia não brilhar, no passado vai estar Mais um tempo que passou Que passou Que passou Já não posso mais voltar, tem o brilho no teu olhar Que me faz ficar aonde estou Mas se o dia não brilhar, no passado vai estar Mais um tempo que passou Mas se o dia não brilhar, no passado vai estar Mais um tempo que passou